Então, a gente já riscou, ó, tá todo riscadinho com o risquinho que vai se transformar em pão de escama. Agora, a gente vai costurar, tá? Então, eu vou usar agulha e linha. Ah, é um fiozinho que eu puxei quando eu fui fazer a almofada, captonei em ponto florzinha. E aí, você puxa os fios e eu não jogo os fios fora, eu guardo pra utilizar. Tá? Então, como esse tecido é da mesma cor da outra almofada, eu vou usar ele. É esses fiozinhos assim que a gente puxa. Ah, nós vamos fazer a outra almofada, eu vou fazer essa. Usa agulha e linha, linha da cor da sua almofada. Vou fazer ela vermelha? Uso uma linha de costura vermelha. Vou fazer ela azul? Uso uma linha de costura azul, tá? Então, agora a gente vai costurar o ponto escama. E vou falar pra vocês, prestem muita atenção, senão não vai sair as escaminhas bonitinhas, tá? Então, vou trazer você comigo. Vou abaixar aqui a câmera pra você ver de pertinho como que a gente vai fazer esse ponto escama, tá? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com linha, que eu já mostrei pra vocês, agulha e tesoura. Se você não vai fazer, se você não tem essa linha aqui, você não puxou o fio, usa a linha proporcional à cor do seu tecido, tá? Pra gente sumir com essa linha o máximo que a gente conseguir. Risquei, aqui é onde eu risquei, que eu mostrei pra vocês, todo lugar onde eu risquei, tá? Eu dobrei em dois pra ficar melhor, pra ela não ficar escorrendo. Então, tô aqui com o meu primeiro ponto. Onde eu vou começar? Vou começar nessa carreirinha aqui. Como que eu vou fazer? Você vai vir com a sua agulha. Vai vir com a agulha. Vai começar aqui nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Nesse aqui de baixo. Vai dar nozinho. Tá? Os nozinhos eu quero que você dê bem firme pra não correr o risco de soltar. Dei o primeiro nozinho. Vou vincar a agulha aqui e pegar só uma pontinha. Ó. E vou puxar. Ó, eu vou fazer devagar, que é pra vocês prestar atenção. Vou puxar, juntou, juntei aqui, ó. Ó. Segurei. Vou vim aqui e vou dar nozinhos, tá? Aquele nozinho de costura mesmo, quando a gente costura a mão. Que é aquele... Você faz assim, passa por dentro e puxa. Tá? Se você não quiser, pode usar essa pontinha aqui, ó. Que você deixou. E dá um nozinho também, que também tá valendo, tá? Vou passar pra esse pontinho de cima aqui. O que que eu vou fazer? Ó. Vou deixar frouxo. Até aqui, ó. Aqui, eu vou dar outro nozinho. Ó. Vou deixar retinho assim, não vou puxar, tá? E vou dar outro nozinho. Daquele que a gente passa por dentro, ó. Ó. Aquele que a gente passa assim por dentro, ó. E puxa, tá? Ó. Aquele nozinho de costura, tá vendo? Ficou assim. Tudo bem até aqui? Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Onde eu fiz o risco. Vou pegar um fiozinho. Ok? E aqui, eu puxo. Juntei. Ó. Juntei. Com a agulhinha no meio dos dois. Pegando os dois, eu dou o nó. Amarrando esses dois, tá? Ó. Amarrei. Ele não solta mais. O que a gente pode fazer aqui? Aquele amarrinho assim, ó. Passei. Cato a linha, dou duas voltinhas. Três voltinhas aqui e puxo. Ele também não sai, tá? Dessa maneira. Ó. Vou cortar. Cortei. Retirei. Isso, você vai fazer em todos, em duplas assim, ó. Em duplas, não. É, você poderia pegar de lá pra cá e ir fazendo em um por um. Tá? Mas eu quero... Vamos fazer então, tá? Então, ó. Vamos fazer tudo nesse risco de cá. Vamos pegar ele todinho. E vamos fazer ele... Isso que eu tô falando pra vocês. Emendar eles, ó. Eu peguei naquele ali porque eu achei que ficaria mais claro pra vocês. Mas vamos lá. Ó. Peguei aqui. Puxo. Juntei. Juntou. Costura. Costurei. Vou no próximo pontinho. Ó. Aqui você procura não puxar. Deixar assim, tá? E aí você dá um nozinho aqui pra caso, quando você puxar, esse daqui não puxar também, tá? Então, deixa isso aqui mais larguinho. Venho nesse ponto aqui. Ó. Puxei. Juntei. Costurei. Deixa eu soltinho novamente. Pego no próximo pó. Até aqui tá dando pra entender? Tá? E aí Tchau. Então, vou fazer isso. Tá vendo como é que vai ficando? Olha como que vai ficando. Se você quiser até cortar aqui, não vai resolver muita coisa, não. Ele não vai colher. Ele vai continuar do mesmo tamanho, ó. Ó. Ele vai continuar a mesma coisa, tá vendo? Não precisa cortar, não. Pode deixar assim. Ele vai ficando assim, ó. Tá? Olha como é que tá do outro lado. Ele vai ficando assim, ó. Por enquanto, deixa. Deixa ele assim, que ele tá pegando o formato, tá? E aí, eu vou fazer até aqui embaixo. Assim. Olha o tanto que ele diminuiu, tá vendo? Ficou assim. Esse primeiro risco. Tá vendo? Ó. Aqui ficou assim. Já começou a me querer dar o formatinho. E eu fiz a primeira, então. Aquela primeira carreirinha. Ó. Dois quadradinhos de costura. Dois quadradinhos de costura. E dois quadradinhos de costura. Deixa dois quadradinhos de costura toda a volta. Agora, a gente vai trabalhar o trianguinho, tá? Ou o V. Também chamado ponto copinho. Como que a gente vai fazer? Ó. Então, já fiz toda a primeira carreira na primeira aula. Agora, a gente vai pra segunda. Vamos pegar aqui na pontinha. Ó. Mudar o nozinho. Ó. Tá? Dei o nozinho. A gente vai fazer a volta desse triângulo. Como assim a volta desse triângulo? Vou vir nessa pontinha aqui. Ó. Eu vou fazer um ali mais afastado. Só pra vocês verem. Eu acho que daqui, como tá bem... Coisadinho, mas pra você ver. Ó. Fiz. Vou vir pegar aqui na pontinha do triângulo. Ok. Ok. Até aqui. Já vou começar a puxá-lo. Vem até aqui. E vou puxá-lo. Puxar essas três pontinhas. Tá vendo? Aqui você coloca pra dentro, assim. Vai dando uma ajeitadinha. Puxa essas três pontinhas, ó. Ó. Ajeita no dedo. Ó. Ajeitei aqui no dedo. Puxei. E agora você vai dar um pontinho. Firmando esses pontinhos aqui, tá? É só isso. Agora você vai... Amarrar. Dá um nozinho, né? Vou amarrar assim mesmo. Pra ficar melhor pra vocês verem. E vou cortar. Ó. Eu vou fazer nesse daqui, ó. Pra vocês verem melhor como é que é feito, tá? Então, ó. Como que eu vou fazer agora nessa próxima carreira? Eu vou fazer assim. Vou pegar aqui na pontinha do triângulo. Do vezinho. Pontinha do vezinho. Se você quiser dar aqui, ó. Um nozinho, pode também. Tá? Faz como você achar melhor, tá? Ó. Vou pegar aqui. Ele fica escorrendo da mesa e aí eu saio do ângulo. Mas é isso aqui, ó. Pronto. Deu um nozinho. Tá? Você vai contornar o triângulo dessa maneira aqui, ó. Ó. Quero mostrar pra vocês de esticadinho pra vocês terem noção. Venho nessa pontinha aqui. E nessa aqui. Volta aqui onde eu comecei. Tá vendo que você contornou o triângulo? Aí você puxa. E une todos os três. Os três laterais, as três pontinhas. E dá um pontinho. Bem. Pra ficar bem firme. E não sair, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu fiz aqui pra poder ficar bem, bem visto por vocês. Pra vocês verem ele bem direitinho, tá? Mas eu vou fazer agora essa carreirinha aqui, ó. No triângulo eu vou fazer toda... Daquele jeito que eu fiz ali. Eu vou pegar a pontinha aqui. Ó. Eu vou fazer toda essa carreira desse triângulo aqui. Toda ela pra mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou fazer aqui essa carreirinha aqui, ó. De meio ponto. Tá vendo que é essa daqui, ó. Eu vou fazer ela todinha. Até embaixo. E aí eu depois eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando o ponto. Então, eu vou começar a fazer ela aqui. Que é simplesmente você... Igual eu fiz aquela primeira ali, tá? Ó. Segura um pouquinho. E dá aquele pontinho fio. E o alimento. Então, eu acabei de bordar. Só fiz todo o ponto. Ó, por que que ele chama ponto copinho? Porque ele parece... Um copinho mesmo, tá vendo, ó. Aí você vem... Ó, arrumando. Tá vendo? Ó, arrumando todos eles. Ó, arrumando os pontinhos. Aqui são os últimos que eu fiz, ó. Arrumando. Aí você vira do outro lado. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Todas as escaminhas. Só que você vai perceber que as escaminhas... Elas não estão muito bem definidas. Tá vendo? Elas tem que ficar assim. Né? Pra ficar bem definidinha. Então, na próxima aula... Ó, ela tá assim, tá? Na próxima aula, a gente vai passar ferro. Pra ela ficar bem mais definidinha assim. E vai começar a preparar as beiradinhas pra costura, tá? Fazer um alinhavado aqui. Ou afinetar. Pra preparar pra ir pra máquina de costura. Pra montar a almofada, tá? Então, na próxima aula, a gente vai já começar a fazer outro trabalho aqui. Por enquanto, aqui é esse agora. Agora, a gente vai trabalhar pra montar a almofada, tá? Então, ficou assim. Esse aqui ficou o avesso. Tá vendo? E aqui ficou o pontinho escama. Mas, ele... Se você gostar dele assim, ele fica até bonito, tá vendo? Que lindo, né? Mas a gente vai fazer com que ele fique bem, bem, bem escaminha mesmo, tá? Na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a montagem da almofada. E a gente vai começar também... E vou mostrar pra vocês como é que faz pra essa escaminha ficar bem escaminha mesmo, bem bonitinha, tá? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.